Alô amigos do Brasil, empréstimo consignado Banrisul com juros baixos, prazo longo e desconto em folha. Um quer mostrar que não existe crise, o outro quer mostrar que é imortal. Os dois são gigantes e independente dos times que vão a campo, é um jogo sinônimo de emoção. Muitas emoções. Um tem Gabigol, artilheiro, Guilherme Barbosa. O outro tem o Luiz Soares, o Luizito Soares. O Flamengo não quer ficar só com o Campeonato Brasileiro, pra disputar, onde tem suas chances mais remotas. O Grêmio também não quer esse incômodo e pode ser hexa-campeão de uma competição onde corre atrás do Cruzeiro, que é hexa e ele é pinta. Que jogo, hein, gente? Que jogo. O Flamengo vem com sua artilharia mobilizada. Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa, De Arrascaeta e Bruno Henrique. Já pensaram. O Grêmio vai com sua artilharia. Bitelo, Vila Sante, Luiz Soares e Ferreirinha. Já pensaram funcionando esses também? Pois é. A maior recadação que eu tenho dessas cinco conquistas do Grêmio, em que eu estive presentes ao vivo em todas, foi a de 1997. Quando chegamos no Maracanã, deparamos com 112 mil torcedores nas arquibancadas do então maior estádio do mundo. Como sair daquilo ali? Como vencer tudo dali? Pois nós saímos dali com o grito de é campeão. É campeão. Por que que isso não pode acontecer na noite de hoje? Projetando o Grêmio para a finalíssima contra o São Paulo e o Corinthians, que jogam às sete e meia da noite e a gente sai do jogo do Maracanã, sabendo do nosso adversário na final desta Copa do Brasil 2023. Temos tudo esta noite para um grande jogo. O jogo é letrizante. Mas o Flamengo já está ganhando de dois a zero, então apita o árbitro e termina o primeiro tempo. O Flamengo está vencendo o Grêmio em Porto Alegre por dois a zero. Apita o árbitro e começa a etapa complementar no Maracanã. Começa o segundo tempo e o Grêmio vai para cima do Flamengo, aos dez minutos, faz um a zero. Aí prende o jogo, segura o jogo, a morcega tudo, o Flamengo começa a estar nervoso, a torcida pegando no pé, porque já está em crise, tem soco em jogador, tem soco de jogador para jogador, de preparo físico em jogador, torcedor ameaçando a via de concentração e aí o Grêmio termina o primeiro tempo no Rio a zero. Por que que o Grêmio não pode fazer mais um no segundo? Pode. Então tudo isso está embutido no jogo desta noite. E eu paro por aqui, porque a partir das 21 horas e 30 minutos, preciso estar inteiro para mais este jogo emocionante da minha vida. Sobre Marcelo e a sua punição pela... Calma, calma, calma... A punição foi feita pela sul-americana, né? Me esgasguei um pouco e não tem nenhum problema. Marcelo punido, claro, um jogo, tudo bem. Agora, tá, punição maior para Marcelo, eu acho que não tem cabimento. Jamais o Marcelo, e a gente conhece bem o Marcelo, iria entrar com a decisão, com a disposição de ferir o jogador adversário. E para encerrar, Neymar faz um contrato fantástico, né? Vai ganhar na Arábia Saudita um bilhão e setecentos milhões de reais. Dois milhões por dia. Sete carros. Viagens particulares do Neymar serão pagas pelo clube. Vinte funcionários à disposição. Geladeira sempre cheia de açaí. Mansão com vinte e cinco cômodos. Piscina com acima de dez metros de comprimento. Quatrocentos e oitenta mil reais por vitória. Mas o que é isso, hein? Olha, vou dizer uma coisa, hein? Que loucura que é esse futebol. Neymar vai fazer esse contrato e certamente quando encerrar ele não vai jogar mais. Vai jogar mais por quê? Na seleção brasileira a gente não quer mais o Neymar. Jogador com esse estofo financeiro vai para a seleção só para se mostrar. Como se mostrou até hoje. Então que fique com os seus milhões e deixe a nossa seleção brasileira em paz. Em próximo consignado o Banrisul. Com juros baixos, prazo longo e desconto em folha. Logo mais estaremos com Grêmio e Flamengo. E nada mais precisa se dizer. É pra sacudir o rádio do Brasil. E nada mais precisa. Transcrição e Legendas Pedro Negri